Fala pessoal! E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como excluir pasta ou arquivos que simplesmente não querem ser excluídos. Para isso nós vamos utilizar esse programinha aqui, que é o Unlook, tá? Eu vou deixar na descrição para você fazer o download. Você pode fazer o download grátis e também tem a versão Pro, mas nós vamos utilizar a versão gratuita, tá? Aqui você clica aqui para fazer o download. Observe que já está aqui na parte inferior da tela. Eu vou colocar na área de trabalho para te mostrar como proceder, tá? Já foi baixado aqui o setup, o instalador. Eu vou arrastar aqui para a minha área de trabalho. Para te mostrar o passo a passo de como instalar. É um programinha leve e rápido de fazer o download, a instalação. Você dá dois cliques aqui no instalador. Vai aparecer um quadradinho branco aí, você clica em 5. Você não está vendo porque eu estou usando o gravador de tela. Ok, aqui você clica aqui nessa opção para aceitar os termos. Clique em avançar. Aqui você deixa marcado para fazer o link na área de trabalho. Já está começando aqui o download. É rápido. Ok, aqui você desmarca essa opção para não precisar abrir o programa agora e clica em concluir. Perfeito, observa que já está aqui o programinha, tá? O download. Ok, vai na sua pasta aonde você deseja excluir, que você está com dificuldade para remover. E clica aqui, ó, num programinha, num look. A interface é bem fácil. Ela vai abrir aqui, ó. Aqui você clica aqui no meio, aqui, ó, nessa setinha. Aqui tem a opção para deletar, para renomear, para mover e também para copiar. Nós vamos deletar. Observe que está aqui, ó. Você clica em OK. E já vai fazer... Já vai excluir a pasta. Observe que já excluiu. Se for arquivo, a mesma coisa. Clica com o botão direito do mouse. Clica aqui no programinha. E você escolhe a opção delete. Simples assim, pessoal. Esse programinha é ótimo. Aqui OK. E observa que já vai estar excluído, ó. Pronto. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que deixe seu like. Se inscreve também no canal, ajuda o nosso trabalho. Qualquer dúvida, dificuldade, pode deixar aqui nos comentários que eu te respondo o quanto antes. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.